Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, na verdade um bate-papo fantástico hoje abordando o livro que é considerado a pedra fundamental do realismo fantástico, o Despertar dos Mágicos, um livro que dividiu de certa forma a época e até hoje congrega a legião de fãs, mas antes de abordarmos essa obra tão icônica do realismo fantástico, aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrola, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano. Então, sempre na boa companhia aqui do nosso sócio fundador, professor Marquinhos, Marcos Kuznik, mestre de educação, historiador. Então, Marcos, vamos falar aí dessa obra tão icônica, que é o Despertar dos Mágicos, foi lançada em 1960 em Paris, por dois franceses, na verdade por um francês, que era francês e polaco ao mesmo tempo, que era o Jacques Berger, e por um belga, que era o Louis Powels, e que gerou um movimento, não é só um livro, ele gerou um movimento. É verdade, Jamil. Bom, saudações a todos, a gente vem, está também nessa situação agora que nós estamos aí de confinamento social, de distanciamento social, mas não podemos deixar ele continuar com os nossos programas, então vamos fazendo do jeito que dá, o Jamil na casa dele, eu na minha, a gente vai aí continuar alimentando o canal com as nossas entrevistas e os nossos bate-papos. É o que o Jamil falou, esse livro, pessoal, o Despertar dos Mágicos, de autoria, eu tenho uma edição, o livro está completando 60 anos, né, Jamil? Foi lançado em 1960 e foi um livro que ele teve um efeito cultural, ele teve um efeito, uma influência, um livro tremendamente influente. Hoje, talvez, os leitores mais modernos, digamos assim, meio a todo um surto dessa literatura fantástica, talvez até não conheçam, não tenham ouvido falar. Os mais antigos, talvez, lembrem, que é o Despertar dos Mágicos, né, como o Jamil falou, é uma autoria dupla, de um lado um jornalista, um escritor, né, que teve toda uma carreira dentro da indústria, enfim, da imprensa, que é o Luiz Pauels, né, francês, na verdade, belga, de nascimento, e o Jacques Berger, que é um personagem muito diferente, digamos assim, que nasceu em Odessa, nasceu na Ucrânia, de ascendência judaica, e depois se naturalizou francês. E o Despertar dos Mágicos é um, como até alguém descreveu certa vez, ele é material bruto para uma série gigante de especulações, e ele acaba inaugurando o que vem a ser conhecido depois como realismo fantástico. Muito do nosso próprio nome, né, Jamil? Sim, sim. Do nosso canal, Realidade Fantástica, deve muito a esse movimento, que não devemos confundir com, existe uma escola literária, muito famosa, muito influente, que tem uma produção muito importante, principalmente na América Latina, que é o chamado Realismo Fantástico, que é uma escola literária, qual o maior expoente talvez seja o Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura em 1982, né, autor de grandes clássicos da literatura latino-americana, e talvez no Brasil o autor, pelo menos mais conhecido, seja o Dias Gomes, né, dramaturgo, autor de várias novelas, o Saramandai, a Roque Santeiro, que tem esse clima fantasioso, né, esse quê de fábula, de diferente. Mas o Realismo Fantástico, no caso do que nós estamos nos referindo, né, Jamil, do Despertar dos Mágicos, é outra, é uma abordagem onde os autores, eles dizem, olha, nós vamos a fazer uma abordagem do real como os surrealistas fizeram da arte. Só que enquanto os surrealistas se colocaram no campo do feérico, do sonho, ele se pretende se colocar no centro e num estado de vigília. E daí nasceu uma obra incrível. Incrível. Bom, vamos falar um pouquinho, né, você falou, abordou muito bem, o Jacques Berger é uma figura ímpar, né, ele atuou como jornalista, como químico, como escritor, como espião da resistência francesa, se não me engano, na Segunda Guerra, né, Marquinhos, sim, teve uma série de atuações, inclusive políticas, mas que nunca deixou de se interessar pelas paraciências, né, pelo estranho, pelo fantástico, e aí nasce, em colaboração com o Lewis Powers, o Despertar dos Mágicos, a tese principal do livro. Existem fatos, existem acontecimentos, existem incidentes que não são registrados pela história oficial, pela ciência oficial, mas que estão aí, né, que estão aí na nossa história, estão aí acompanhando o ser humano há milênios e que mereceriam um olhar, né, mereceriam ser resgatados dos porões do desconhecido. A gente fala que é a pedra fundamental do realismo fantástico, mas eles mesmos, né, ambos os autores reconhecem que eles devem muito a um outro livro que nós já abordamos aqui no canal, que é o livro dos danados, do Charles Roy Ford, um americano, que fez uma compilação de fatos insólitos, fatos estranhos, mas é com o Despertar dos Mágicos que nasce, que tem essa impulsão, todo esse movimento do realismo fantástico. Ele vem a influenciar depois, né, Marquinhos, autores como Robert Chahou, como Eric Von Danik, etc. Mas vamos falar como é que o livro é constituído, Marquinhos, né? Quais são os assuntos que o Pauels e o Berger se consagram, vamos dizer assim, essas 500 páginas? Então, o interessante é o seguinte, o livro é um pouco autobiográfico até, principalmente no caso do Pauels, onde ele fala da educação que ele teve, da percepção, a aproximação que ele teve com a escola do Gurdjieff, em determinado momento, né, das leituras que ele fez de René Guénon, né, que é um outro personagem, que é uma obra importante, que a gente pretende abordar aqui. E o Pauels, ele vai fazer, juntamente com o Berger, uma crítica, na primeira parte do livro, muito contundente à ciência do século XIX que há dentro do século XX. Todo aquele modelo de ciência muito positivista, muito, quase farisaica, né, na interpretação do Pauels, o do Berger. Então, eles dizem que, por exemplo, eles citam um caso interessante que, no fim do século XIX, um escritório de patentes lá estava fechando as portas porque o gerente disse, não, não tem mais nada que possa ser inventado, né. Ou seja, essa arrogância da ciência dita positivista e infácio de novos fenômenos que desafiam completamente aquele modelo de ciência. Então, o livro começa fazendo essa análise, colocando diversos... É interessante que o livro, ele é uma coleção de pequenas histórias, né, onde eles vão descrevendo fatos e ocorrências que vão desafiando essa visão. Então, a partir disso, eles vão abordar o paradigma de uma nova ciência a partir de raízes muito mais antigas, como, por exemplo, a alquimia. Então, o Jacques Berger, mais especificamente, que tem formação na área, é um cientista, ele vai dizer como que o ópus alquímico poderia, de repente, ser o fruto de uma manipulação insuspeita da matéria, né. Há uma tensão muito grande, tanto do Pauels quanto do Berger, nesse momento do início da era nuclear, né, o livro foi escrito, é um livro maciço, né, na verdade, se for ver aqui, é um livro de 500 páginas, praticamente, essa edição que eu tenho aqui de 77, em que ele vai, nessa primeira parte, abordar essa crítica à ciência positivista e chamar atenção para as líderes da alquimia, por exemplo, onde ele vai nos introduzir alguns personagens, né, desse universo alquímico, notadamente, talvez o mais misterioso de todos, que é um alquimista chamado Fulcanelli, que pode ser que seja simplesmente o pseudônimo de uma outra pessoa ou de algumas pessoas. Então, o livro, ele despertou, pelo menos em mim, eu acho que o Jamil teve essa experiência, eu li, eu estava na adolescência ainda, quando eu tive acesso a primeira vez a esse livro, Poxa, aquilo foi um impacto, né, ele teve talvez tanto impacto dentro das ciências ocultas e criar esse realismo fantástico, quanto alguns anos depois um outro livro, que é esse aqui, eram os deuses astronautas, vai ter já um livro já de, bem posterior, de 69, mas que vem na esteira de tudo isso, então a primeira parte do livro ele vai apresentar toda essa, questionar a ciência farisaica, conservadora, cientificista, em prol de uma nova realidade, que talvez essa ciência não está dando conta de questionar. É bom lembrar a todos que vocês estão nos vendo, né, essa biblioteca aí atrás do Marquinhos, é a nossa biblioteca fantástica, né, ela fica aí no Estúdio 1, que nós chamamos, que não é o nosso estúdio mais usado, mas fica em Ponta Grossa, que é onde o Marquinhos reside no Paraná, eu resido em Curitiba, onde a gente faz a maioria das entrevistas, mas um outro livro que se tem aí na nossa biblioteca fantástica, Marquinhos, e que é anterior ao Danikin, é o História Desconhecida dos Homens desde há 100 mil anos, é esse aí, do Robert Chahou, que é tido como patriarca do realismo fantástico, dos extraterrestres na história, mas o Chahou, ele mesmo é posterior ao Despertar dos Mágicos, né, ele foi influenciado. Exatamente, a História Desconhecida dos Homens desde há 100 mil anos, que é esse livro do Robert Chahou, outro autor francês, ele é de 63, e o livro do Danikin, o Era os Deuses Astronautas, que praticamente é um dos fundadores desse movimento, ele é posterior ainda, ele já é de 69, então, mas na verdade todos eles são tributários, digamos assim, desse movimento iniciado pelo Pauwius e pelo Berger, e como o Jamil falou, talvez o iniciador realmente dessa literatura fantástica foi um personagem que nós já abordamos aqui, pelo menos o livro, né, o livro dos danados do Charles Roy Ford, foi um norte-americano que dedicou a vida a catalogar fenômenos insólitos, estranhos, que desafiavam, é aquele tipo de coisa que você diz, poxa, mas não pode acontecer isso, e no entanto acontecia. Então, o Despertar dos Mágicos, ele vai muito nessa linha, né, de apresentar isso dentro de uma análise, assim, muito ampla, digamos assim, do Berger e do Pauwius também. É interessante fazer um recorte, Marquinhos, quando você falou no Fulcanelli, que há uma lenda, né, ou uma história, você pode nos esclarecer mais, de que o próprio Jacques Berger teria tido um encontro misterioso com o Fulcanelli, quando o Fulcanelli o alertou com relação às pesquisas nucleares, com relação à bomba nuclear. Como é que é essa história? É interessante que a gente pensar que ali naquele período da Segunda Guerra Mundial, houve toda uma corrida no desenvolvimento de armas nucleares, e que realmente o que culminou no chamado Projeto Manhattan, foi o maior projeto em termos de financiamento, que culminou na bomba, nas bombas nucleares que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas em 1937, portanto, vários anos antes, quando ainda a coisa da energia nuclear estava caminhando, Fulcanelli, que é esse personagem misterioso, né, ele teria se encontrado num café de Paris com o Jacques Berger, um dos autores do livro, e alertado sobre, dos perigos dessa manipulação da matéria e da energia. É num momento, digamos assim, que a alquimia, ela se aproxima dessa moderna forma de alquimia, que é a energia nuclear, né, que também é uma forma de transmutação, dessa vez, da matéria e da energia. Então, é nesse clima de histórias fascinantes, de personagens fascinantes, é que o livro vai se desenvolvendo, até que chega numa segunda parte... Eles entram, inclusive, né, Marcos, desculpa te cortar, já na segunda parte do livro, num assunto que é muito espinhoso, né, um assunto doloroso, mas que não fascina menos as pessoas, que é as origens ocultas do nazismo, né, hoje sabe-se que o nazismo não foi só um movimento político, ele foi uma seita, era uma seita religiosa, que tinha crenças, tinha um códex, e que havia ali todo um esoterismo deformado, né, sustentando todo aquele movimento. E eles têm a coragem de tocar nessa ferida, né? Exatamente, a gente tem que ver que o contexto dos autores são europeus, que é numa Europa do pós-guerra, né, ainda no rescaldo, né, de todos aqueles eventos que foi a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, mas da ascensão e queda do nazifascismo, né, principalmente na Alemanha. Então, eles vão mostrar que isso já é uma coisa muito mais debatida amplamente hoje pela historiografia, mas que o nazifascismo, com todo o horror, com toda a tragédia que provocou na Europa e em várias partes do mundo, ele também estava, ele tinha um substrato deformado, em cima de um esoterismo que a gente chamaria de, realmente, de deformado, né, a própria, a própria forma de organização, as crenças, a cosmologia que estava subsidiando todo aquele processo, né, que eles vão explorar na segunda parte do livro e vão mostrar que, veja, uma sociedade secreta, a partir de domínios de sociedades secretas, né, algumas delas com, porque a sociedade secreta, né, Jami, é um termo muito amplo, você tanto tem sociedades secretas que são devotadas às coisas mais sublimes, né, devotadas a servir o próximo, a criar melhores homens, mulheres e mulheres, então tem sociedades secretas assim como você tem sociedades secretas que estão devotadas a ideais exclusos e, justamente, às vezes, são secretas, não pelo mesmo motivo, né, que houve uma sociedade secreta, né. De qualquer maneira, esse tema que é espinhoso, é complexo, complicado, ele vai ser apresentado e debatido pelos autores nessa segunda parte do livro também. Inclusive, é bom lembrar que na Alemanha nazista foi Hitler baixou um decreto para fechar todas as escolas iniciáticas, né, então, Rosacruzes, maçons, martinistas foram muito perseguidos, as lojas foram fechadas, bibliotecas incendiadas, eles iniciaram uma caça, de certa forma, ao esoterismo tradicional, mas eles mesmos, como disse o Marquinhos, criaram uma sociedade secreta, que é a famosa sociedade secreta do Vril, a loja luminosa do Vril, onde ali havia um pool de pessoas que detinham crentes essas mais estranhas, né. Eles queriam, por exemplo, encontrar o portal para a Garta, importaram tibetanos para a Europa nazista da época, porque eles achavam que os tibetanos, alguns lamas tibetanos, tinham domínio de energias, como o Vril, por exemplo, que é citado numa literatura que não tem nada a ver com o nazismo, né, uma literatura esotérica anterior. Então, há todo esse caldeirão, vamos dizer assim, em que os dois, né, o Berger e o Paulo, eles têm coragem de futricar, né, de cutucar e trazer informações realmente, assim, para quem gosta de história e que realmente não está presente nos livros de história tradicional, né, tradicionais. É um fenômeno extremamente complexo, né, toda vez que nós vamos olhar para eventos da história, a gente tem que saber que a história, o ser humano é multideterminado, né, toda vez que você tenta simplificar demais um evento histórico, você, na verdade, está fazendo uma caricatura do que está ocorrendo. Então, interpretar movimentos históricos amplos, complexos, impactantes, como é o caso do nazifascismo, ele tem várias faces, tem a face econômica, tem a face social, né, você tem toda uma explicação ligada ao desenvolvimento das ideias dentro da Alemanha, mas o Paulo e o Berger vão mostrar um outro lado também, que é o fascínio que alguns desses elementos têm e não é, e sempre a gente vai repetir de uma forma deformada, porque o verdadeiro ocultismo, o verdadeiro esoterismo, ele prima pelo amor, ele prima pela concórdia, ele prima pela construção do bem, e algumas pessoas viram de uma forma bastante deformada, mas esses elementos, ainda que deformados, eles estavam presentes dentro dessa cultura, pelo menos em alguns elementos dentro do establishment, né, do nazifascismo. Então, esse é um outro tema importante, e aí, todo esse trabalho do Paulo e do Berger, como eu falei no início, ele vai se tornar matéria-prima, matéria bruta, uma série de teorias, algumas interessantes e outras mais descabidas, que vão se gerar a partir desses trabalhos. A terceira parte do livro, né, que é a terça parte final, ele já começa a entrar nos poderes desconhecidos, o ser humano, né, na clarividência, na telepatia, e aí, também citando casos, né, citando personagens interessantes, onde eles vão explorar, né, todas essas possibilidades psíquicas, né, que hoje nós diríamos que são da alçada da parapsicologia, mas eles ali começam, de certa forma, a exumar todas essas potencialidades do ser humano, né, Marquinhos? Exatamente, e o que a gente tem que pensar, assim, no clima intelectual, né, no clima que perpassa a obra, é um, essa, autores de vários, vários campos durante os anos 60, até por uma questão de desenvolvimento das tecnologias, de transformações abruptas na ciência, o surgimento do computador, que passa a frequentar o imaginário coletivo das pessoas, o início da era espacial, né, os primeiros satélites, etc., havia, assim, uma expectativa muito grande de um próximo salto na evolução do homem. Então, muitos autores da época, eles vão começar a falar do novo homem, da nova sociedade, né, também a proximidade da virada do milênio, né, hoje já estamos em 2020, faz 20 anos, 19 anos, porque 2001 já é o século 21, 2000 ainda era esse século XX, mas havia toda uma expectativa de o que seria essa era de aquário, que é outro tema que a gente vai discutir aqui. Então, desses poderes latentes do homem, o que seria esse novo homem, esse novo ser humano, que poderes aguardam as pessoas, que potencialidades do homem que ainda estão, ainda estão reprimidas. E aí, é interessante que eles vão usar alguns argumentos do Gurdjieff, por exemplo, né, que é a chamada teoria do sonambulismo, de que o homem, né, segundo o Gurdjieff falava, né, o Gurdjieff é um místico armênio, nós já tratamos dele aqui, tem um documentário aqui no canal sobre o quarto caminho, então o Gurdjieff, ele trabalhava muito com essa ideia de que a maioria das pessoas vivia num estado sonambúlico, né, como que adormecidas, e eu não sei se alguém disse, né, que num local de pessoas que dormem, uma pessoa acordada reconhece a outra. E é nesse mote que vai o livro falar dessas novas possibilidades do homem. E para sinalizar isso, logo no início do Despertar dos Mágicos, eles vão citar um outro autor fantástico, que é o Pierre Teilhard de Chardin, autor desse livro aqui, entre outros, O Fenômeno Humano. Então, o padre Pierre Teilhard de Chardin, falecido nos anos 50 do século XX, foi um jesuíta, um padre jesuíta, paleontólogo, cientista, geólogo e também um místico. E tem uma frase, logo no início da obra, que é uma frase do Teilhard de Chardin, que diz o seguinte, que na escala do cósmico, né, na escala do cósmico, só o fantástico tem a possibilidade, a probabilidade de ser real. Então, é diante dessa potencialidade, é que o livro se abre. Não deixa de ser uma obra instigante e otimista, no sentido que ela apresenta. É importante ressaltar que, pelo fato dos dois autores serem muito ilustrados, né, o Bergin, em especial, a obra também é muito bem fundamentada em conceitos da própria ciência. Ali você tem, de certa forma, elementos e informações que você pode até verificar em outros livros, e eles fazem essa postura da ciência, da história, da arqueologia, da sociologia, com esse mundo fantástico do qual eles são porta-vozes, vamos dizer assim. Agora, eu queria discutir com você, Marquinhos, o que fez essa obra em específico gerar todo um movimento que vai, inclusive, descambar numa revista famosa, a Planete, né, a revista Planeta, que teve, vamos chamar assim, não sei se é uma sucursal, ou uma representante, ou uma homônima aqui no Brasil, né, célebre revista Planeta, que abriu um movimento, né, que é a da investigação do fantástico, do paranormal, do metafísico, do místico. Isso é verdade, vejam só, até vou estar fazendo uma observação, um dos autores, especialmente, o Jacques Bezier, dizem que ele tinha, além de falar diversas línguas, ele tinha uma memória fotográfica, e que ele tinha a capacidade de ler vários livros, tipo, por dia. Então, é uma coisa, assim, absurda, e por isso acaba sendo uma literatura densa. E aí, o Powers e o Bezier vão fundar, ainda em 1960, uma revista, a revista Planete, né, a revista Planeta, o Jamil falou, que vai ter, a partir de 1972, uma homônima, né, um projeto inspirado, possivelmente até licenciado aí no Brasil, que é a revista Planeta, que vai fazer a cabeça, digamos assim, de uma geração aqui no Brasil, inclusive no momento a nossa, né. Então, nesse momento, pelo menos, assim, o impacto que o livro teve em mim, falando como um adolescente que leu o livro, o Jamil também, na mesma situação, foi colocar diante de um mundo de possibilidades. De repente, aquela história é muito cartesiana, de repente, aquilo se desfazes, olha, de repente a história, ela é outra coisa, existem fenômenos que ocorreram, que as pessoas mal suspeitas, potencialidades humanas, então, veja, esse movimento impulsionado, se não, realmente, pelo Powers e pelo Bezier, com todo um movimento literário, revista Planete na França e Planeta no Brasil, vai fazer a cabeça de uma geração. Sem dúvida, e é interessante, Marquinhos, não sei se você concorda comigo, que apesar de ter 60 anos, quer dizer, mais de meio século, o livro, ele não só ainda é atual, como ele permanece sendo um livro de vanguarda, não é interessante isso? É muito interessante, e, olha, eu diria que da nossa geração, é muito difícil quem não leu, né, da nossa geração de investigadores. Volta e meia você vê personagens daquela época, esses tempos eu vi um comentário sobre os livros, por exemplo, feito pelo Paulo Coelho, ah, o Despertar dos Mágicos, coisa e tal, eu acho isso, eu acho aquilo, então, realmente, foi um livro muito influente. Como hoje nós vivemos na dependência muito grande dessa ferramenta, pelo que você nos acompanha aí, que é o YouTube, muito dessa fenomenologia, dessa pesquisa, ela foi falada para essa mídia que é o YouTube, mas de uma forma meio que distorcida. Hoje você tem muitos pesquisadores de internet, né, a pesquisa do sujeito é feita na própria internet, e menos aqueles investigadores que vão realmente, vão colocar, entrar pelas antigas bibliotecas, entrevistar, conhecer esses personagens, então hoje a gente tem uma certa carência desse elemento, que estava muito presente nessa bibliografia. Então, embora, claro, se nós formos fazer uma crítica atual do livro, claro que muita coisa que está no livro a gente não concorda, né, são conclusões que os autores chegam, muitos fenômenos, mas o importante é o efeito cultural, né, que o livro tem, e que é fantástico. Eles chegam até a citar o polêmico López An Rampa, que foi uma outra personagem que fez um sucesso imenso na década de 60, ele se disse a ser um lama tibetano, vindo do Tibete, com poderes psíquicos fantásticos, depois se descobriu que era um inglês, na verdade, o Silvio Hoskin, mas ele acabou dizendo que, na verdade, só o corpo dele era ocidental, mas ele tinha feito um processo de transmigração, né, ele era um lama tibetano que estava habitando aquele corpo, e lançou o famosíssimo livro A Terceira Visão, que assim como Despertar dos Mágicos, é um livro marcante da nossa época, né, Marquinhos, que fez a cabeça de muitas pessoas, os próprios, né, Berger e Paul citam ali pessoas como López An Rampa, e outros, né, digamos que assim, luminários, como o próprio Charles Roy Ford, das Paraciências. Agora, é interessante observar que esse livro, salvo engano, não está no pré-lo no Brasil, né, no momento. Não, me parece que não, inclusive, toda vez que eu tentei recomprar, porque é interessante que a gente recompra livros, você bem sabe que, às vezes, você empresta o livro e o livro nunca mais volta, né, tem esse... É um fenômeno, é um fenômeno, né, muitas vezes, você quer o livro de volta, tem que tentar comprar e acaba achando aí em Cebos, aí, no estante virtual, não somos patrocinados aí pelo estante virtual, mas procurando lá, é capaz que você ache, e geralmente o que você encontra são edições antigas, né, por exemplo, a que eu tenho ainda dos anos 70, mas é um livro muito interessante, eu acho que, para todas aquelas pessoas que são interessadas nesses fenômenos, que leiam o livro, claro, com um olhar crítico, né, não preciso aceitar as teses e a argumentação dos autores, algumas delas eu discordo, do próprio Berger, em vários casos, mas que é importante, porque, pela importância que o livro acabou tendo como fenômeno cultural. Perfeito, eu acho que deu para apresentar, nós já estávamos, inclusive, devendo, né, uma resenha dessa obra, que, inclusive, deu nome ao nosso canal, né, o Realidade Fantástica. Outros livros mais marcantes virão, por exemplo, muitos nos perguntam, né, de onde vem a saudação com a qual se abrem os programas, né, conspiradores, né, vem de um livro também muito marcante, se não me engano, da década de 70, 80, com a tendência aí que o Marquinhos está mostrando, a Conspiração Aquariana, vamos tratar desse livro, que conspiração é essa, né, mas, como disse o Marquinhos, todos esses livros, Conspiração Aquariana, Eram os Deuses Astronautas, História Desconhecida dos Homens desde as 100 mil anos, e muitos outros, autores como Guita Radê, e aí, Luminares, né, Peter Colosimo, do Realismo Fantástico, são tributários do Despertar dos Mágicos. Então, é um livro que realmente é uma pedra fundamental, tem que ter um lugar obrigatório na biblioteca de todo o buscador do fantástico, do oculto, do metafísico, e que nós estaremos aí, a miúde, destrinchando e trazendo temas e sempre abordando os nossos programas, né, Marquinhos? Exatamente, e até um recado para que os são jovens aqui que nos acompanham no canal, temos muitos adolescentes, muitos jovens que nos acompanham, é que leiam, né? Ler faz bem, aumenta, melhora o nosso vocabulário, melhora a nossa escrita, melhora a nossa concentração. Hoje é uma coisa que, infelizmente, substituída por outra, a gente não pode uma coisa que substitua a outra. A gente tem que ver que ainda, né, ainda nós gostamos, apesar de nós estarmos nesse mundo digital, usarmos aí o YouTube para chegar até você, mas ainda nós somos entusiastas dos livros, né? Porque ainda é uma forma de enriquecimento cultural muito importante, e principalmente no nosso país, que realmente precisa de cultura, precisa que seja mais acessível às pessoas. Então, a gente convida que você, além de assistir, leia. Leia porque realmente é uma coisa fantástica, faz viajar e faz muito bem. Perfeito. Antes de nós encerrarmos, né, nós esquecemos de citar, Marquinhos, é interessante, porque outra tese que os autores trazem, né, é dos extraterrestres, da história, né, da ufo-arqueologia. Começa isso aí com eles, né, esse movimento, que hoje aí está quase que um movimento, vamos chamar assim, pop, né? Infelizmente, virou um movimento pop na figura de pessoas como o nosso George Tsoukalos, né, o cabeludo lá. Então, acaba se tornando um tanto folclórico para as pessoas, mas que tem raízes que merecem ser investigadas. Começa com eles também. Lembrando a todos vocês que nos acompanham aqui do canal Realidade Fantástica, que nós temos, vocês veem sempre a vinheta no começo do programa, o portal Realidade Fantástica, que é onde nós damos aulas didáticas e aprofundamos todos esses assuntos. Temos aulas de alquimia, de astrologia, estamos preparando aulas de cabala, estamos encerrando agora um arco de quase nove aulas, né, Marcos, de parapsicologia. Então, realmente é sensacional, você pode fazer parte, até um preço simbólico, apenas R$19,90 por mês, sendo que o primeiro mês é grátis para você experimentar, você estuda quando e onde você quiser, no conforto do seu lar. Então, fica aqui o convite para você conhecer o portal Realidade Fantástica, e fica o programa aqui hoje dedicado, né, a esse gigante da literatura, vamos chamar assim, estranha, entre aspas, que é o Despertar dos Mágicos, né? Livro que realmente ainda vai dar muito o que falar. Com certeza, e alguns temas que são tratados nos livros, a gente quer pinçar, né, tirar eles ali e comentar mais com calma, realmente vale muito a pena, independentemente de aceitarmos toda a tese dos autores, mas a forma como é levantada é muito importante, mesmo que seja para fazer um contraponto, realmente vale a pena. Então, pessoal, acho que é isso, né, Jamil? Perfeito, olha, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, olha, esse sininho é tão importante, gente, porque é ele que vai te avisar quando a gente subir um vídeo novo, né, deixar o teu like, comenta e veja se você gostou da entrevista, não gostou, o que você achou, deixe aí a sua opinião para nós, é muito importante, e nós fazemos questão de, na medida do possível, responder todos vocês. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho